Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, em nome da Secretaria da Educação, Escola de Formação de Professores. Gostaria de agradecer o convite do Major Mauro, fazer parte desse painel de debates, desse assunto tão importante que é a prevenção agora de acidentes e de incêndios nas escolas. Então, assim, contextualizando um pouco, eu sou da Escola de Formação de Professores, em que nós temos como meta a qualificação dos profissionais da educação. Então, com isso, em cima do que o Major Mauro comentou, da importância da prevenção desse trabalho em parceria da Secretaria com o Corpo de Bombeiros. Então, começamos uma conversa em cima de como agir dentro do âmbito das escolas e da Secretaria da Educação, no modo geral, para que conseguimos alcançar esse objetivo, que seria a prevenção. E, com isso, nós pensamos no objetivo da Escola de Formação, que é qualificar esses educadores, com um dos objetivos também do próprio Corpo de Bombeiros, que seria a implementação de ações, então, como foi bem colocado pelo Major Mauro. Então, começamos com a equipe do Corpo de Bombeiros, um trabalho conjunto para se dispensar em ações nesse sentido. E aí, criamos um programa, que é o programa CBE, que a gente fala Corpo de Bombeiros nas Escolas, com a parceria, que seria cursos destinados a esse público, no caso de educadores, pensando em ações que possam ser desenvolvidas nas escolas com prevenção. E, no caso, para se pensar nessa ação, foram feitas várias reuniões, e aí a gente tinha a equipe do Corpo de Bombeiros, eu tinha mais contato com o Capitão Jóvis, no caso, que foi dos que ajudou a idealizar o curso, como fazer para a gente conseguir alcançar esses educadores. Então, em 2011, começamos com uma conversa em relação a isso, e em 2012, nós conseguimos estruturar os cursos. Então, são cursos que são oferecidos à distância, para, começamos, tivemos que selecionar algum público. O primeiro foi o que a gente chama de AOE, que é o Agente de Organização Escolar. Então, quem que é esse cidadão na escola de formação, no caso, na Secretaria da Educação? É o antigo, que, um tempo atrás, a gente falava o inspetor de aluno. Agora não existe mais o inspetor de aluno nas escolas, ele chama o Agente de Organização Escolar. Quer dizer, ele tem o contato direto com os alunos. Então, se a gente está pensando em uma prevenção, e isso atingir até os alunos, pensamos em, já, essas pessoas que trabalham com os alunos, estar mais próximo deles, pensar em ações que poderia, que o que ele poderia fazer no momento de um acidente, ou também ações de prevenção nas escolas. Então, com isso, a gente criou um curso, que é de 20 horas, e a gente já conseguiu oferecer duas edições desse curso, que daqui a pouquinho eu vou mostrar o conteúdo. E aí, pensamos também, que não adianta só o Agente de Organização Escolar, o corpo, a equipe escolar, de uma maneira geral. Então, pensamos o quê? Nos gestores. Os gestores, também, das escolas, têm que pensar nessas ações, de como pode prevenir, então, acidentes nas escolas. Então, elaboramos também o curso piloto, que a gente chamou, para os gestores das escolas, que seriam os diretores, os diretores, os professores coordenadores. Também, pensando nesse conteúdo da prevenção. Esse curso já tinha uma carga horária maior, uma carga horária de 32 horas, também à distância. E, em 2013, que foi esse ano, em cima do resultado que a gente teve do ano passado, dessas ações, nós sentimos a necessidade de readaptar o curso para gestores, acrescentar mais conteúdos, além de uma videoconferência, onde eles podem discutir. Hoje, a gente tem os ambientes, na Secretaria da Educação, que a gente fala dos ambientes da Rede do Saber, em que, lá, se tem a videoconferência direta, a gente chega até as escolas e diretorias do ensino. Então, a gente criou, também, esse mecanismo, onde o próprio servidor vai nesses lugares, ele assiste a essas palestras, no caso, que teve o Corpo de Bombeiros, sempre o conteúdo em cima do Corpo de Bombeiros. No caso, o Capitão Jorge fez essa palestra com eles, tivemos o dia inteiro, e eles, à distância, podem fazer as intervenções com esses equipamentos, né? E aí, também, atingimos gestores, vice-diretores e professores coordenadores. E aí, que conteúdo foram abordados nesses cursos? Então, no primeiro, que é do agente de organização escolar, pensamos nos conteúdos básicos, que seria da prevenção, mesmo, de incêndios nas escolas. Então, assim, ações que possam prevenir isso, agora, se acaso ocorra, também, um princípio de incêndio, o que esse profissional pode fazer, no momento, para facilitar até a chegada do Corpo de Bombeiros? Sempre pensando o quê? Na orientação, que ele sempre tem que pensar no contato com os órgãos que são responsáveis, no caso, o Corpo de Bombeiros. Uso e conservação dos equipamentos nas escolas, porque, infelizmente, a gente tem, também, esse problema de equipamentos, às vezes, não são bem utilizados nas escolas, às vezes, até depredados. Então, assim, a gente teve que pensar em ações sempre de conscientização, de prevenção com isso. Então, a gente teve, também, um módulo em que a gente fala da importância desses equipamentos nas unidades escolares. Prevenção de acidentes, então, assim, outros tipos de acidentes que podem ocorrer na escola, acidentes que, se acaso ocorra, o que pode ser feito e para quê e como prevenir isso. Então, a gente também teve um módulo só falando sobre prevenção de acidentes. Noções de primeiros socorros. A gente sabe que a escola é um local onde circula muitas pessoas durante o dia. E se, acaso, ocorra algum problema, algum aluno passar mal, algum servidor que está ali, como resolver isso? Então, assim, tem o módulo de noções, também, de primeiros socorros. Um engasgamento, uma condução, algo simples. Sempre o quê? Orientando o que faz os primeiros atendimentos, mas sempre entrando em contato com o órgão responsável. E eles têm uma vivência em cima desses conteúdos que foram feitos. Então, eles pensam num relatório em que eles têm que criar uma situação e como eles agiriam até a chegada do corpo de bombeiro. A gente chama isso de uma atividade de vivência. E, para os gestores, nós sentimos necessidade de ter um conteúdo maior. Então, como que nós idealizamos o curso de gestores? Ele tem o conteúdo comum, que é o mesmo do conteúdo do AUE, aqueles modos iniciais de prevenção, prevenção de incêndios, de acidentes, os equipamentos. E, além disso, tem também ações preventivas, boas práticas nas escolas. Então, assim, que tipo de ações que possam favorecer essa prevenção? Então, o gestor, isso já no olhar do gestor. Como ele pode articular com o grupo de professores na escola para que essa ação seja posta em prática nas escolas. Também a gente fez um tema sobre a brigada de incêndios, para eles terem uma noção da teoria e também da prática de ter uma brigada de incêndios. Mas sempre focando o quê? No lado da orientação. Uma oficina também de primeiros socorros para o aluno, que a gente chamou, que é do RCP. Então, assim, como que poderia ser feito esse atendimento? Isso tem vídeos, todo o conteúdo é formado com vídeos pela equipe do Corpo de Bombeiros. Então, a parceria é sempre Secretaria da Educação, que entra com essa parte mesmo metodológica, no caso, no Instituto do Ambiente Virtual de Aprendizagem, e os conteúdos sempre com o Corpo de Bombeiros. E uma vivência também. Então, sempre a gente termina o curso com uma vivência. Então, eles têm que pensar num projeto, até da escola, entrevista com os professores de como eles agiriam numa situação dessa, em cima dos conteúdos que tem. Bom, aí a gente colocou uma tela do curso, e está assim, a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem, a gente chama AVA, da IFAP, aonde os cursos são à distância. Então, o Major Mauro comentou. Realmente, a gente tem um público muito grande. Não tem como a gente atingir esse público simplesmente com cursos ou programas presenciais. Então, o foco da escola de formação, a gente, a maioria dos nossos cursos, é à distância, são à distância, por esse ambiente virtual de aprendizagem. E conseguimos também, com essa parceria com o Corpo de Bombeiros, criar esses cursos nesse ambiente. Então, nesse ambiente, tem algumas telas interativas, tem vídeos. Então, assim, eu coloquei justamente o exemplo do equipamento, porque, assim, é o que mais chama a atenção. Como que eu vou ensinar a questão do equipamento, a prevenção do equipamento, se ele nem conhece? Então, a gente, no curso, é apresentado os equipamentos, é feita uma descrição e tem situações também em que ele vivencia como que ele poderia utilizar isso, inclusive com vídeos. Uma outra coisa também que é importante é que, assim, como foi falado, essa parceria acaba sendo útil por conta de que a educação também, como o Major Mauro comentou, o Corpo de Bombeiros não daria conta de passar todos esses ensinamentos por meio presencial, porque até mesmo pela equipe. Nós, da educação, temos os problemas que existem de acidentes que ocorrem dentro da escola, mas a gente precisava também do quê? Das orientações, que esse conhecimento a gente não tinha. Então, essa parceria foi muito válida, porque veio o objetivo do Corpo de Bombeiros, que é atingir a questão da prevenção, e nós com o conhecimento. Então, muitas vezes, situações simples que poderiam ser evitadas, a gente não tinha nem esse conhecimento. E agora, com essa parceria, isso relato dos próprios gestores nesse último curso, que começou a ter um olhar diferente para o ambiente escolar. Então, assim, o que eu trouxe foi isso, foi apenas o básico, porque eu sei que o tempo também não é muito, mas esse curso, a ideia é que ele vai se estender, então a gente começou com os agentes, com os gestores, e isso vai chegar para os professores, e isso, indiretamente, chega nos alunos. Por quê? O professor desenvolvendo projetos nas unidades escolares, pensando na prevenção, fatalmente, isso chegará também até os alunos. Então, assim, e com isso também, essa parceria, ela prevê visita nas escolas. Então, o Corpo de Bombeiros atua conosco também, visitando as escolas, fazendo palestras, tudo em cima desse conteúdo que é desenvolvido nos cursos. Então, foi isso. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para o Neo Gil. Vamos ser bem breves, para não atrapalhar o tempo. De uma forma simples, nós temos cerca de 2 milhões de alunos no ensino infantil, cerca de 6 milhões de alunos no ensino fundamental, e mais cerca de 2 milhões de alunos no ensino médio. Como atingir um público de 10 milhões de pessoas? Então, no nosso planejamento, lá citado pela Eidalis, em 2011, construímos um conteúdo para essa equipe de agentes de organização escolar, para professores, coordenadores, mediadores, e para gestores das escolas. E agora nós conseguimos defender, ontem, na tese de mestrado, um conteúdo para os alunos. Então, toda a nossa parceria inicial com a Secretaria de Educação foi através da coordenadoria da EFAP, e agora temos um outro trabalho, que é levar esse conteúdo para que os professores possam trabalhar com os alunos dentro da coordenadoria de gestão de educação básica da educação. Esse é um panorama dessa parceria, e também o Coronel Gil pediu para a gente citar um trabalho desenvolvido junto à Secretaria de Saúde. Então, essa parceria, aquilo que foi defendido pelo Major Mauro, que é nosso mentor na área de educação pública, sempre se trabalhar de forma intersetorial com parcerias para levarmos informações para a população. Sempre, nas nossas discussões, sempre comentávamos que ninguém sai de casa e quer se acidentar, ou ninguém que está dentro de casa quer causar um acidente. O acidente acontece basicamente por falta de informação. Então, essa era a nossa grande preocupação. construir conteúdos que levassem informação para a prevenção do acidente, para a conservação dos equipamentos de combate a incêndio. Então, há um trabalho gigantesco nessa área técnica, elaboração de decretos, vistorias, há uma estrutura toda dentro da corporação. As faculdades, hoje, constroem ambientes seguros, projetam diversos sistemas passivos e ativos de combate a incêndio, mas, às vezes, as pessoas não sabem usar ou não têm a informação de como aquilo pode e deve ser conservado, como deve ser mantido, como deve ser usado. Então, esse foi o nosso trabalho. E a parceria com a saúde é no quesito redução de acidentes envolvendo motocicletas. Então, os níveis de incêndio, eles estão na faixa de 68, 66 mil atendimentos pelo Corpo de Bombeiros nos anos de 2011, 2012. Já os números de acidentes com motocicletas, eles têm subido em uma PG muito acentuada. E os gastos com esses acidentes são muito grandes. Então, fizemos aí uma parceria, educação, perdão, saúde, telemedicina da Universidade de São Paulo e Corpo de Bombeiros. para que propiciássemos também conteúdos para gestores municipais de como eles poderiam realizar prevenções nos seus municípios. Também desenvolvendo trabalhos intersetoriais dentro do município. Ou seja, consolidando o nosso conceito de que todos fazem parte de um programa de redução de acidentes. Seja ele pessoal, seja ele incêndio, nós classificamos todos como acidentes. Então, há uma necessidade realmente de trabalho intersetorial. A ferramenta tecnologia, a internet é algo que deve ser explorada e está presente na nossa rotina de uma forma muito maciça. Então, todos os nossos trabalhos são desenvolvidos através de ensino à distância, também através de games. nós estamos estudando propostas para construção de games também interativos para se fomentar, para se facilitar essa questão da prevenção. Então, bem rapidamente, foi essa a ideia. Muito obrigado. Bom dia, desculpe pelo horário, realmente foi o trânsito. Quero contribuir com o depoimento da nossa escola neste projeto que nós participamos de Abandono Diário com a doutora Rosário e o Marcos. Foi uma parceria muito produtiva para nós, uma escola com 1.200 alunos da educação básica e, assim, de acordo com o planejamento estabelecido, nós começamos ali um trabalho que até então ele era bem tímido e bastante necessário que é o Abandono Diário. E nós tivemos ali reuniões, planejamento, a comunicação assertiva contribuiu muito e o planejamento muito bem elaborado por eles, todos os detalhes ali. Nós tivemos, assim, uma experiência muito exitosa com os nossos alunos. Além do que nós conseguimos ali dentro da escola com os nossos alunos, eles propagaram essas informações para os familiares e, de acordo com o que a gente tem visto essas calamidades, essas situações de complicações, de tragédias mesmo, eles mudaram a postura dentro da escola. A forma como eles se locomovem de um prédio para o outro, a postura que eles têm que ter, o discernimento de quando e como agir e a solidariedade que desenvolveu também nos nossos alunos. Com todo esse planejamento, a Edivania vai falar um pouquinho mais sobre a parte operacional. o quanto eles perceberam que as regras de segurança não podem ser negociadas. Eu brinco muito com os alunos que eu não negocio a regra de segurança porque nós temos ali uma responsabilidade mensa de 1.200 alunos. Então, são crianças de 6 anos, para vocês saberem, de 6 anos a 18 anos. Então, são faixas etárias diferentes e eles convivem naquele ambiente o tempo todo. Eles ficam no período integral. Então, são 9 horas por dia. ali eles fazem as refeições, tem as aulas da grade comum, a parte diversificada, o esporte. Então, esse projeto que nós participamos contribuiu muito para a melhoria daquilo que a gente vinha trabalhando, só veio realmente colaborar de forma grande para a gente poder ter essa parceria e desenvolver novas atividades a partir daí. porque até então nós tínhamos a parte da brigada de incêndio que fazíamos esse trabalho, mas de uma forma mais tímida, como eu disse. Não tínhamos tantos recursos, tantas informações e esse planejamento tão bem elaborado que trouxeram para a nossa escola. A Devana vai falar alguma coisa? Bom dia. O trabalho desenvolvido partiu da proposta da própria USP, da equipe do Marcos e da Rosário e a gente teve um trabalho muito grande porque a conscientização com os alunos é um trabalho muito lento, embora eles percebessem a seriedade desse trabalho. Então foram dias de conversas, de conscientização e monitoramento das ações a partir da sala de aula, onde nós tínhamos que desenvolver com os alunos o momento certo de levantar, formar as filas e não sair com tumulto de dentro da sala de aula, uma vez que nós temos salas com 40 alunos e o grupo às vezes é um pouquinho agitado, que são adolescentes, mas eles responderam como nós imaginávamos e até conseguimos eliminar do prédio 1.200 alunos e 180 funcionários em cinco minutos, buscando sempre uma meta melhor. Contamos muito com a ajuda da equipe da manutenção, o Adão aqui presente também da nossa equipe, que coordenou todo esse trabalho, sabendo onde era a rota de fuga, em parceria com a nossa administração. Foi um trabalho longo, no sentido de aperfeiçoar, para a nossa meta é continuar com esse trabalho e os alunos pedem cada vez mais quando nós voltaremos a fazer. Eu vou... para a nossa meta para a nossa meta para a nossa meta Obrigado.